Bolsonaro vive dizendo que é conservador e boa parte dos veículos de imprensa colocam e aceitam esse rótulo, essa pecha de Jair Bolsonaro e tratam o conservadorismo de uma maneira extremamente superficial. Aliás, se você for perguntar para boa parte dos jornalistas que escrevem ou que chamam o Bolsonaro de conservador, muito provavelmente eles vão falar que ser conservador é conservar aquilo que está aí. Afinal de contas, se é conservador, se é conservador do que? Uma das perguntas que as pessoas mais fazem. Bom, esse é um assunto que eu trato no meu livro aqui no Manual de Debate Político, se você quiser adquirir o link vai estar na descrição e a gente vai, vou desenvolver aqui um pouco do que eu trato em um dos capítulos que eu falo do porquê Bolsonaro não é conservador, do porquê Bolsonaro está muito longe de ser um conservador. Mas claro que antes de continuar esse vídeo você vai fazer aquelas reflexões sobre a Revolução na França no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações, vai compartilhar esse vídeo com o coleguinha. Bom, vamos lá, estou até com o meu livro aqui a tirar colo para ter como referência. Ser conservador não tem nada a ver, uma coisa importante esclarecer com a trinca de ouro. Qual que é a trinca de ouro? Trinca de ouro das preocupações ou das pautas das questões comportamentais, que é legalização de droga, casamento gay e aborto. Ser conservador, do ponto de vista doutrinário, político, não tem nada a ver com seu posicionamento em relação a nenhuma dessas três pautas. Daí já começa um erro fundamental da imprensa que achar que o conservador é alguém que é contra casamento gay, que é contra o aborto, que é contra legalização de droga. E contra essas três coisas só pode ser o quê? Ser um conservador, é um sujeito que quer conservar as coisas como estão, né? Um erro fundamental. O que é ser conservador, afinal de contas? Ser conservador é acreditar que existe um pacto intergeracional, que existe um acordo tácito, claro, né? Um acordo imaginário entre a geração do presente com a geração do passado e com a geração do futuro. O que isso significa? O nosso acordo com a geração do passado são as instituições e os costumes que a gente herda, né? Então, o ordenamento jurídico, né? As leis que a gente herda, que as gerações passadas fizeram, constituição de 88, que a geração passada fez, as instituições democráticas que as gerações passadas conquistaram e construíram. Podemos colocar até, né? No caso do Brasil, o plano real como uma das conquistas de uma geração passada, né? Ou seja, aquilo que a gente herda, né? Que não foi construído por nós, que nós herdamos enquanto sociedade, né? E o nosso compromisso com o futuro é o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai aprender com essas instituições, com esses costumes do passado e aprimorar pra deixar costumes, pra deixar uma cultura, pra deixar um arcabouço jurídico, pra deixar instituições melhores pro futuro, né? Pra quem vai nos suceder, pros nossos filhos, pros nossos netos, né? O conservadorismo também tem a ver com um ceticismo em relação ao poder. O conservador, seguindo a boa doutrina de Hobbes, né? Você deve ter estudado Hobbes na escola, né? O sujeito que basicamente defende a tese de que o ser humano nasce selvagem e que a sociedade o civiliza. Pensamento justamente contrário ao do Rousseau, né? Ao pensamento do bom selvagem, de que o ser humano nasce bom, né? Nasce como um sujeito que não tem maldade no coração e a sociedade que o corrompe. Não. O conservador tem a visão contrária. O conservador acredita que o ser humano no seu estado de natureza é um sujeito que não vê problema em roubar, bater, em matar, em estuprar, né? É um animal, né? É um animal e que vive por instinto sem nenhum tipo de... das amarras, sem nenhum tipo de educação, né? Daquilo que herdou dos seus antepassados. Justamente porque o homem no seu estado de natureza não tem antepassados, né? Os primeiros homens que surgiram não tinham... não herdaram instituições, né? Não herdaram a civilização, né? E é justamente a sociedade que faz com que o indivíduo, né? Aprenda a ser civilizado, né? Aprenda a conviver com o próximo, né? A seguir regras sociais que não são regras naturais, né? Que não são regras que a gente já nasce sabendo. São regras que a gente aprende com a sociedade, com o nosso primeiro contato com a sociedade, que é a nossa família, né? O núcleo familiar, né? Com os nossos pais. E que isso se desenvolve, né? Pra nossa relação com as outras pessoas e com a nossa relação com o próprio estado. Mas justamente por acreditar que o ser humano tem uma natureza, né? Selvagem, o conservador é cético em relação ao poder, porque quanto mais poder estiver concentrado nas mãos de poucos homens, maior o mal que esses homens vão poder causar ao resto da sociedade, né? Justamente tá aí o ceticismo em relação ao poder. A prudência é outro dos princípios conservadores. Sempre muita cautela, muita reflexão. Olha, tem problemas que existem hoje, né? Das coisas como estão? Tem. Nós precisamos enfrentar esses problemas? Nós precisamos mudar as coisas como elas funcionam hoje? Precisamos. Agora, antes de mudar, antes de partir pra a ação, do que que precisa ser feito pro futuro, a gente precisa refletir por que que as coisas estão assim hoje. A gente precisa refletir do quais foram os desenvolvimentos do passado, quais são as boas e as más razões que nos levaram a chegar num ponto em que nós estamos. Isso do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Em todas as esferas da sociedade, refletir primeiro sobre o porquê nós estamos nessa situação. Por quê? Porque o conservador tem uma experiência com a história que ensina, né? Uma lição histórica de que sempre que você, em vez de... Uma analogia das mais utilizadas, né? Pra descrever o conservadorismo, uma analogia aí utilizada há séculos, é a da casa, né? Então você tem uma casa, a casa tem problemas, a casa tá com a vidraça quebrada, tem um furo no teto, etc. Você vai fazer o quê? Você vai botar fogo na casa e começar outra casa do zero? Não. Isso é o que um revolucionário, o oposto de um conservador, faria. O conservador continua morando naquela casa com problemas, mas vai reformando ela aos poucos. Ele busca o meio institucional, porque ele sabe, e aqui tem uma frase de Montesquieu que traduz muito do pensamento conservador, que é a clássica do espírito das leis, Veja os antigos abusos, veja sua correção, e também veja os abusos da própria correção. Ou seja, né? Muitas vezes, na história da humanidade, na tentativa de corrigir uma injustiça, você cometeu uma injustiça ainda maior. Você cometeu uma atrocidade ainda maior. E o pai do conservadorismo inglês é o Edmund Burke, que tem como base do seu pensamento, né? Na fundação do conservadorismo, o seu livro Reflexões sobre a Revolução na França, né? Que é a Revolução Francesa. E critica profundamente os métodos utilizados pela Revolução Francesa. Ele mostra que a Revolução teve princípios e teve valores virtuosos, bons, que devem ser defendidos, né? A igualdade entre os homens, né? Sem o poder herdado pelas posses, ou o poder herdado pelo sangue, ou o poder herdado por unção divina. A busca, né? Dessa igualdade formal, dessa igualdade perante a lei, perante o Estado, né? A busca de correção de injustiças e de privilégios históricos. Agora, busca a defesa de direitos humanos, né? Que é uma coisa que também emergiu muito, fluiu, floresceu muito, né? A partir da Revolução Francesa. Agora, justamente a Revolução que tinha esses princípios virtuosos, cometeu uma das maiores atrocidades, né? Fez tribunais de exceção, né? Julgou pessoas sem que elas pudessem se defender. As próprias pessoas que mandavam as outras pra guilhotina acabaram sendo guilhotinadas também. Ou seja, massacre, inclusive com a morte de muitos inocentes, foi perpetrado, porque escolheu-se, diferente do que foi feito na Inglaterra, que foi uma transição, que você passou pacificamente o poder, né? Pro parlamento, que você conteve os poderes da coroa por meio do parlamento, de uma mudança institucional, etc. Essa é uma análise que o Motesquieu faz também. Na França, foi um arrancando a cabeça do outro. E no final das contas, você teve um regime igualitário? Você teve um regime democrático? Você teve um regime em que todo homem era igual? Em que os direitos humanos eram respeitados? Não, você teve um processo sanguinário que culminou numa nova ditadura, que foi justamente o regime de Napoleão Bonaparte. Então, o conservador segue esses princípios que o Bolsonaro tá muito distante de seguir. O Bolsonaro já defendeu fuzilar o Fernando Henrique porque o Fernando Henrique privatizou, né? Já bateu continência pra Hugo Chávez, dizendo que ele seria um grande líder. Foi base do governo, dos governos petistas, né? Votou 80%, 90% quando era deputado, junto com os governos petistas, né? Agora, tenta se pintar aí como grande antipetista, ele mesmo, na presidência da república, faz acordos com o PT, aprova projetos do PT, manda orçamento, inclusive, orçamento secreto pro PT, né? Coisa que ele sempre criticou. Então, não é um sujeito cético em relação ao poder, não é um sujeito que acredita na descentralização do poder, pelo contrário, ele se elegeu com o mote mais Brasil, menos Brasília, e fez justamente o contrário, carimbou mais orçamento, concentrou mais orçamento aqui dentro de Brasília, tirou orçamento dos estados e dos municípios, tirou autonomia dos estados e dos municípios, e só não tirou mais autonomia dos estados e municípios porque o Supremo não deixou. O Supremo, basicamente, defendeu o texto da nossa Constituição, que garante um mínimo, assim, um mínimo mesmo, que é muito pouco em relação aos Estados Unidos, de autonomia pra atuação das gestões estaduais e das gestões municipais, né? Então, é um sujeito que concentra poder, não é cético em relação ao poder, que não tem compromisso com o que foi herdado, que ele recebeu, né? Não tem compromisso com as instituições democráticas que ele recebeu, pelo contrário, fez reunião pra até discutir fechamento do Supremo Tribunal Federal, o plano real, o tripé macroeconômico, a reforma trabalhista, o teto de gastos, tudo que ele recebeu, ele buscou destruir, né? O mesmo legado institucional da Operação Lava Jato de Combate à Corrupção, ele foi no sentido contrário, foi no sentido de extinguir COAF, de afrouxar a Lei de Improbidade Administrativa, de aprovar a Lei de Abuso de Autoridade, de aprovar fim de fiscalização pra emenda parlamentar com apoio do PSDB e do PT. Ele foi no sentido contrário a tudo isso. Ele é muito mais, tem uma mentalidade muito mais revolucionária, muito mais parecida com o Diego Evara da vida do que com o Edmund Burke ou com o Barão de Montesquieu, né? Por isso, a imprensa está tão equivocada. Aliás, um dos pontos mais tratados pela doutrina conservadora é preservação do meio ambiente, o desenvolvimento econômico sustentável, né? O enriquecimento, a geração de riqueza sustentável do ponto de vista ambiental, justamente porque o meio ambiente é um patrimônio, como vamos lembrar, né? Logo no início do vídeo, a gente falou que o conservadorismo é um pacto entre as gerações. Isso significa gerações futuras. As gerações futuras vão receber o meio ambiente que a gente deixar pra elas, né? A situação ambiental como a gente vai deixar pra elas. A gente vai deixar uma situação pior do que os nossos antecessores nos deixaram? Não é isso que o conservadorismo prega. Prega uma responsabilidade com o futuro justamente pra que, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista político, do ponto de vista ambiental, as futuras gerações erdem melhores condições, né? Do que aquelas que a nossa geração recebeu. E pra finalizar, né? Tratar alguns dos pontos, né? Alguns dos princípios básicos, gerais do conservadorismo. O amor à localidade, né? Onde você vive, né? O orgulho do local onde você nasceu, onde você mora, né? A preservação das relações sociais, das relações econômicas, do meio ambiente para as futuras gerações, né? Amar o lugar onde você vive também significa preservar o lugar onde você vive. Preservação do legado cultural das gerações passadas, né? Manutenção de tradições que geram laços sociais. A própria, dentro dessas relações, a própria economia de mercado pode florescer, né? A economia de mercado não pode abolir esses laços que as tradições nos geram. A manutenção da base jurídica de um país, né? O que pressupõe uma tentativa de reduzir a corrupção e a centralização do poder na medida do possível, como o próprio Burke fez. Burke buscou diminuir os poderes, né? Do seu próprio partido. Os Whigs tentou diminuir na época do Jorge III. Instituiu, tentou, apresentou legislação para diminuir um poder de um rei que era do seu próprio grupo político. Então, são princípios básicos que regem aí a vida do conservador, que regem a atitude política do conservador e que mostram que, infelizmente, tanto Bolsonaro não tem nada de conservador como a imprensa que o retrata como conservador sabe menos ainda do que de fato é, do que de fato escreve, diz, fregam os autores conservadores. e aí tchau, 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 tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho